Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou no seu falar Teologia pra explicar, Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência, sabedoria e poder Rodar-me de beber Dar na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou ao céu Do quente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou no seu falar Teologia pra explicar, Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção Silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência, sabedoria e poder Sabedoria e poder Rodar-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou ao céu Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Se até duvida Ou acredita Ninguém explica Ninguém explica Adeus